Vamos fazer um carreteiro hoje? Bora! Vamos! 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 Como você está linda! Meu Deus do céu! Ai, Fernanda! Você está muito linda! Uhum! Uhum! Tá, gente, olha aí! Olha que namorada mais linda que eu tenho, meu Deus! Deixa eu amar! Deixa eu amar! Deixa eu amar! Amor, sim! Deixa eu amar! Deixa eu amar! Deixa eu amar! Perdeu! 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 Lá na minha selva, aqui tem altura Sem minhas janelas, só uma energia Tá entre nós agora, aqui dentro das noites Não tem mais agora Quando a caridade tem você lá fora Se for a gente, eu tava aqui, te abraçando Você me esperou, faça seu sorriso pra me ver feliz Só vem de nada mais, pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só o sorriso e nada mais, depois disso não faz Uma noite pra esquecer de uma vida Será que foi saudade que te machucou por dentro Que te fez por um momento entender de solidão Será que foi saudade que te fez quebrar a cara Sou doença que não estará dentro do seu coração Tá entre nós O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seu sentimento O que voltou aqui Desculpa Eu não posso acreditar nessa mudança Será que foi saudade que te machucou por dentro Que te fez por um momento entender de solidão Será que foi saudade que te machucou por dentro Será que foi saudade que te fez quebrar a cara Sou doença que não estará dentro do meu coração Sou doença que não estará dentro do meu coração Então... Eu não posso acreditar na parte de solidão Obrigado.